Escolas fechadas, trens parados, funcionários ausentes em várias repartições públicas. O Reino Unido vive nesta quarta-feira o maior dia de greve em 11 anos, com paralisações em diversos setores. Os profissionais pedem aumentos salariais que compensem a alta inflação de 10,5%. Quase 20 mil escolas da Inglaterra e do país de Gales foram afetadas pelo primeiro dos sete dias de greve convocados para fevereiro e março por professores do ensino infantil e do ensino médio. É realmente uma escolha política, porque eu sei que há dinheiro nesse país. É um dos países mais ricos da Europa. Só que os estudantes das escolas públicas não são valorizados. Onde trabalha atualmente, nós não tivemos uma viagem escolar nos últimos 12 anos. Então eu acho que há uma ligação entre menos dinheiro para as escolas e menor qualidade de ensino aos alunos. A greve dos professores coincide com uma das muitas aprovadas por maquinistas de empresas ferroviárias e com a paralisação de trabalhadores de 150 universidades. Cerca de 100 mil funcionários de ministérios, portos, aeroportos e até de centros de exame de habilitação também cruzaram os braços. No total, até meio milhão de pessoas podem estar em greve no Reino Unido. Os profissionais de enfermagem também vão realizar, em 6 e 7 de fevereiro, mais dois dias de greve, depois de frustradas negociações com o governo britânico por reajustes salariais. A história da cidade do Rio de Janeiro é 2 o area 1ª 3ª 3ª 4ª 3ª 4ª e 2ª 3ª 1º 4ª 4ª 3ª.